E a Jojo no programa de Ana Maria Braga Diz internauta aí que ela praticamente ocupou aí a protrona todinha Que faltou um pouquinho só ali para que a Jojo coubesse totalmente na cadeira ali Isso mesmo, internautas não valem nada, estão fofocando muito Dizendo aí que a Jojo não emagreceu foi nada Que ela tem que pegar muito mais pesado na sua musculação Fazer bastante regime, que ela quase ocupou ali a protrona inteira da Maria Braga Eita gente, fofoqueira é um bicho que não vale nada